Bem galera, mais um dia aí, o aquário tá dessa forma aqui que eu acabei de fazer uma limpeza pesada nele, que eu já tô preparando para a chegada do outro aquário, então tô tentando limpar o máximo, a cada dia eu tô tentando limpar mais, eu vi que tinha muita sujeira no substrato, então eu dei uma mexida nele, tô esperando o perlon já tá saturando já, e aí tá puxando aqui o skimmer também pra puxar toda essa sujeira aí, então minha ideia é fazer isso daí, ir limpando, e porque também tem uns corais que não tô abrindo direito, então creio que seja sujeira mesmo. Então o que que eu fiz aqui hoje? Antes da luminária ligar, que os corais estão fechados, isso é bem cedo, ela liga às nove, agora é umas sete da manhã, que eu acordo cedo, então o que que eu aproveitei? Eu aproveitei e já vim limpando certinho aqui o substrato, revirei bastante ele mesmo, porque tinha muita sujeira, olha só o tanto de sujeira, a água tá toda turva, só que aí que acontece, eu fiz tudo isso daí, só que olha só o que eu encontrei dentro do aquário, isso daqui é verme de fogo, então o que acontece, esse bichinho aqui, ele é grande tá, na verdade ele tá enorme, é que aqui ele, quando eu tirei ele, né, com a pinça claro, né, porque isso daqui queima a gente, por isso chama verme de fogo, quando eu tirei ele da pinça, meu, ele, sei lá, eu acho que ele já tem uns cinco centímetros ou mais, viu, acho que mais de cinco centímetros, ali deixa eu ver, deve tá dando uns quatro centímetros, mais ou menos ele tá encolhido, porque ele tá aqui, já tem uns quase dez minutos que eu tirei ele, né, porque aí eu tirei primeiro, limpei, fui limpando o aquário, deixei distância aqui, ó, que tava juntando muita sujeira aqui, atrás da outra pedra também, e aí eu fui arrumando certinho, né, tirei algumas rochas que estavam aqui, pra dar mais espaço pros corais, essas rochas que eram as pequenas, coloquei ali embaixo no samp, ó, aí fiz a limpeza mesmo, né, peguei as conchas de turbo e paguro que estavam vazias, joguei elas lá embaixo, né, coloquei elas no samp também, e fui limpando mesmo aqui, fazendo geralzão mesmo, pra deixar mais espaço pros corais aí, e vou ver se daqui dois dias, né, depois dessa limpeza aí, eu acho que daqui dois dias, ver se os corais abrem melhor, e aí o aquário novo vai chegar no domingo, no domingo não, no sábado, então eu vou, eu quero limpar o máximo que der pra limpar aqui, arrumando, e aí depois eu vou fazer o que? Eu vou pegar esse substrato, mesmo tendo feito isso daqui, eu vou lavar ele, propriamente dito, vou lavar ele pra deixar ele novinho, né, mas eu vou ser bem sincero, quando eu vi o verme de fogo, até me assustei, aí na hora eu tava mexendo sem luva, e pior que eu comprei luvas pra mexer no aquário, depois que eu vi esse verme de fogo, eu peguei as luvas na hora e comecei a mexer no aquário com luvas, então é uma dica aí, o verme de fogo estava aqui atrás, ó, atrás dessa rocha aqui, ó, junto com o Fiúrus, e aí na hora que eu peguei a rocha, peguei sem, sem estar com a luva, peguei, puxei, né, ele caiu na hora, ele tava preso na rocha, ele caiu, quando ele caiu, eu já vim, já peguei uma pinça, falei, tá, poxa, levou um susto, aí já peguei a pinça ali, né, antes que ele se esconda, né, porque senão ele se esconde no substrato, aí peguei ele e já tirei, eu procurei, não encontrei outros aqui, né, então é uma dica aí, gente, é, esse verme de fogo aí deve tá aí há muito tempo, porque ele tá muito grande, muito grande mesmo, então deve ter vindo aí um, sei lá, uma larva, sei lá, alguma coisa, isso que eu fiz profilaxia, mas eu não sei se pega esses bichos, e aí eu vou ser bem sincero, viu, levei um susto do caramba, meu, mas de boa, tirei ele, né, e aí eu tô limpando aqui, deixando ele mais, o visual mais limpo mesmo, deixando mais espaço pros corais, e aí, por quê? Aí depois na hora que eu for fazer a troca mesmo, creio que vai dar menos trabalho, né, então que eu puder tirar de sujeira, e outra coisa também, principalmente por causa dos corais, que não tão, tinha três aí, que não estava abrindo direito, que era o ielopólipus, né, ele sempre abria muito bem, eu também, eu tô mais preocupado com a minha xênia pompom, que ela tá cada vez mais mirrada, né, então, e tinha um outro aqui também que não estava abrindo 100%, esqueci, qual que era, que não estava abrindo 100%, deixa eu ver aqui, assim, esse outro verdinho aqui também não estava abrindo 100%, ele abria pra caramba, então eu vi eles ficando mais mirrados, eu falei, ah, vou ter que limpar mesmo, falei, eu vou aproveitar, já vou fazer aquela limpeza, né, drástica mesmo, não tem peixe, só tem o máximo que tem ofiúros, paguros e turbos, né, então eu fui fazendo essa limpeza aí, drástica aí, e aí hoje eu vou só esperar, vou tirar o perlon depois, quando ele saturar de vez, e aí, é, e aí eu troco o perlon, vou limpar ali também o skimmer, mas, meu, eu levei um baita susto, então a dica que eu vou passar pra vocês, viu, não mexa, eu vou mexer em rochas do aquário, cara, for mexer no substrato, meu, coloca luvas, e coloca umas luvas grossas, tá, e eu vou ser bem sério, nem sei se essas luvas aqui são 100% eficazes contra ele, mas, sinceridade, melhor colocar uma luva do que não colocar nada, né, porque eu já fiquei sabendo até de gente ter tido febre depois de ter contato com esse bicho aí, então é a dica que eu passo aí, gente, mas que foi um baita susto, foi, e aí vão ver, né, o samp aqui, eu não vou conseguir limpar ainda direito, porque ele tá no canto, ó, eu tive que afastar ele pro canto da sala, aqui tá o meu sofá, ainda tá uma bagunça, então eu tive que colocar ele aí pra abrir espaço aqui pra colocar o aquário novo, então eu não consegui mexer no samp, mas a minha ideia mesmo era já limpar um pouco e ver se os corais melhoram aí, que eu acho que é muita matéria orgânica que tem aí, é, no substrato, né, e realmente levantou uma nuvem mesmo, né, nunca tinha revirado o substrato, nunca tinha feito isso, né, já tinha visto alguns fazendo, mas eu nunca, eu mesmo nunca tinha feito, então eu falei, não, vou fazer aí, né, vou mexer, é bom que já adianta o meu trabalho, vamos ver se funciona, já vou aprendendo, né, então eu prefiro aprender quando não tem peixe do que quando tiver peixe aí, então eu fui mexendo, saiu muita sujeira mesmo, e aí eu acho que no final do dia eu vou limpar o skimmer, o skimmer eu vou deixar ele trabalhando bem, hoje eu não vou alimentar os paguros nem os turbos, vou deixar eles de jejum hoje, só vou alimentar amanhã, e aí eu vou passar o dia todo, né, de vez em quando eu venho aqui com essa bombinha aqui, ó, e aí eu vou no fundo aspirando mesmo, né, pra levantar, tirar o máximo de matéria orgânica possível, e aí as rochas estão todas distantes aí, ó, pra não ficar acumulando atrás do jeito que eu tava fazendo, né, então é assim, gente, fora isso, tá de boa, tirei os turbos, os paguros, ia colocando num canto, os corais, eu limpei primeiro esse lado aqui, ó, esse lado aqui, então eu coloquei os, tudo pra esse lado, né, eu coloquei tudo pra esse lado, aí eu limpei esse lado aqui, todo, sifonei ele todo, fui revirando tal, 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 depois eu fiz o inverso, né, passei os corais daqui pra cá, e os paguros e turbos também, fui limpando, 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 a única rocha que eu deixei aqui em cima é aquela ali do canto, que ela tá cheia de alga pink, então eu fiquei com dó mesmo de tirar ela, falei, não, vou deixar ela ali no canto, né, foi a única rocha que eu não mexi, porque tinha umas outras menores quebradas aí, né, então resolvi, falei, ah, vou deixar só aí os, é, somente mesmo os corais, os corais estavam, eu tava sentindo que o aquário aqui é pequeno, eles estavam todos meio que amontoado, um tava querendo encostar no outro, né, então eu resolvi fazer isso daí, então, e eu fiz de manhãzinha porque eu não queria os corais abertos mesmo, né, aproveitei que eles não estavam abertos pra fazer isso daí, essa limpeza, e deu um trabalho, acho que fiquei uma meia hora aqui só mexendo nisso daí, tá bom, gente? Valeu, obrigado, e até a próxima!